Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. No escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Zumpa e Quando o escurinho do cinema voltou, galera. Claro Vamos combinar uma coisa Vamos voltar com um filme que vale a pena Não adianta você ficar gastando um tempo pra fazer podcast E não ter filme bom pra oferecer, né? Vai virar carne de vaca Então o escurinho do cinema vai ser basicamente isso a partir de agora Sempre que tiver um filme interessante, a gente volta e fala sobre ele, ok? Até porque a saudade faz com que o troço seja mais valorizado, não é verdade? Pois bem, a bola da vez é a Mulher Maravilha, em 1984 O que dizer desse filme que eu conheço pouco, mas já considero parte? O filme basicamente conta aquela historinha clássica da Mulher Maravilha Que volta depois de um tempo e salta mais uma década Era 1918, agora ela tá em 1984 Basicamente 70 anos quase depois, na última vez que nós a vimos Ela tá super adequada, a Diana tá super adequada lá no Inspire Sônia E basicamente ela tá levando uma vida secreta com Mulher Maravilha Algumas moças andam de noite, né? Já a Diana salta de dia Todo mundo, cada um tem vida secreta que interesse, né? Pelo menos o da Diana vale a pena E no final das contas, você para pra ver uma série de eventos Que começam a chamar a atenção da personagem O dilema da vez é Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir Já teve alguma vez que você pensou nisso? Que você quis muito alguma coisa E que de repente essa coisa não era aquela Coca-Cola toda? Esse filme fala muito sobre isso A Mulher Maravilha encontra uma pedra dos deuses lá Que ela descobre no meio do filme que é sobre alguma coisa divina Um deus trapaceiro que dá, mas toma E essa pedra vira o MacGuffin da vez Porque todo mundo quer Na verdade todo mundo não, né? O Maxwell Lord, o Pedro Pascal Que na verdade é um picareta Bem-vindos ao futuro A vida é boa, mas pode ser melhor E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis Felizmente conseguiram fazer O Maxwell Lord condizente com o personagem da Liga da Justiça Não sei se você sabe Mas o Maxwell Lord surgiu lá em 86, 87 Da Liga da Justiça Internacional E era o picareta que conseguiu Ganhar lá todo mundo Fazer com que a Liga aparecesse mais do que precisava O interessante nessa história É que ele trabalha com o petróleo Ele tem o esquema de pirâmide lá Que está encanando um monte de pessoas Inclusive o Simon Stagg Se você não sabe quem é Simon Stagg Vale uma curiosidade, tá? Simon Stagg e Bialaia Que aparecem sendo citados no meio do filme O País Eles são parte importante da DC Simon Stagg, esse personagem Ele é sopro do metamor Ele existe, eu acho, desde os anos 60 Já Bialaia Era um país que nasceu Para significar que era o Afeganistão Irã Iraque Alguns desses países aí do Oriente Médio Nos anos 80 Foi quando a DC tentou ser política Mas não podia ser tão política assim No final das contas, né? O interessante é que o Maxwell Lord Começa a caçar essa pedrinha do desejo E começa a dar em cima da Bárbara Minerva Que é interpretada pela Christine Wig Que, aliás, pela experiência que ela traz No Fator I, nas lives Ela consegue interpretar a perdedora Que é uma beleza, né? Além disso, eu vou dizer Que a Bárbara Minerva, ela sofre de um mal Ela é um personagem clichê Se você olhar para a Bárbara Minerva Desse filme E você olhar para a Celina Kyle Do Batman O Retorno Você vai achar que é a mesma personagem Inclusive, as duas levam choque Em algum momento do filme É aquele clichêzão brabo Da mulher que é sem graça Que ninguém quer olhar para ela E que começa a ficar interessante Em algum evento sobrenatural E que vira uma vilã Porque agora ela é gostosona E pode ser o que quiser E é interessante ver uma outra coisa Como esse filme se passa nos anos 80 Você tem reproduções Fidedignas de um monte de coisas Grafismos Dança As roupinhas do Let's Get Physical Do Louis B. Newton-John A Guerra Fria O digital do relógio Você tem um monte de coisas Que eram muito legais Ou que assustavam o mundo Naquela época Porque eu não entendo de nem mais nada Mas é interessante para você Ambientar a história Que ela quer contar O ponto é A partir daí A Bárbara Minerva Se junta para a equipe Da Diana Prince Ela trabalha com um monte de coisas Inclusive com gema Criptozoologia Daqui a pouco vão dizer Que ela é xenobióloga também O que faz sentido Porque no final das contas Ela é peraí um leopardo Então Ela conseguiu aprender Muita coisa Que ela usou Nos momentos que teve De brigar com a Mulher Maravilha Eu não quero ser igual A ninguém Eu quero ser uma superpredadora Você sempre teve tudo Enquanto pessoas como eu Não tiveram nada Agora é minha vez Melhor se acostumar O pouco interessante Dessa questão da Mulher Leopardo É que você dute Você para para pensar Que ela não é A fúria de uma mulher E isso, aquilo, aquilo Na verdade Tudo que a Mulher Leopardo é É o lado dele Que é a Mulher Maravilha Sabe aquele lado Que você olha no espelho E quer negar? A Bárbara Minerva Pede para ser tudo Que a Diana é Só que tem um problema A Diana é Tudo aquilo Só que tem compaixão Tem o treinamento Nas Amazonas Tem uma série de situações Que mantém ela No trumbo A Bárbara Minerva É uma pessoa Inexperiente Que aos poucos Vai perdendo a humanidade Assim A gente descobre Como o Steve Trevor Foi ressuscitado Esse é um segredo Que eu vou deixar Para vocês verem o filme Faz sentido Funciona bem Poderia ter sido melhor Mas não foi uma grande Derrapada do filme O filme dá suas derrapadinhas Sim E a partir daí Você tem o drama E a partir daí Você tem todo o drama De um cara Que quer conseguir mais Do que pode ter De como ele faz As negociações Do que ele é capaz Para conseguir O que ele quer De uma mulher Que na verdade Só quer continuar Sendo interessante Coisa que nunca Põe na vida E faz qualquer coisa Por isso Bárbara O que você fez E dá a pena Tendo de resolver Essa questão toda Porque cada vez mais Como eu disse Tem o McGuffin Da Pedra dos Desejos Que o Maxwell Lord Consegue Inclusive Isso emula Um dos poderes Que ele tem nos quadrinhos Que é o de influenciar As pessoas Aqui ele não influencia Ele concede desejos Tudo que acaba Tendo a mesma estética Ah, mas no quadrinho Ele tem o sangue Que estoura Que o nariz Começa a sangrar Aqui ele está quase morrendo Também funciona bem É interessante isso Porque você para Para ver o quanto Eles fazem Um análogo com o Trump Inclusive o presidente Da época Ronald Reagan Tem um ator Que é um pouco Parecido com o Reagan Você vê aquele desejo Bélico que o Reagan tinha E de toda aquela questão Porque o Maxwell Lord Vai lá oferecer desejo Para o presidente Ele é meio que uma Na Índia Tem uma deusa Chamada Lakshmi A Lakshmi Ela dá com uma mão E toma com a outra Essa pedra Ela é basicamente isso É uma pedra dos desejos Mas que vai tomando Alguma coisa De quem deseja as coisas Por exemplo A Diana faz o desejo dela E vai perdendo os poderes A Bárbara Minerva Faz o desejo dela E vai perdendo a humanidade O Maxwell Lord Vai fazendo os desejos dele E vai perdendo a vida Porque ele vai ficando Muito doente Só que isso não impede Ele ir numa quest Completamente pastelão Ao longo do mundo Concedendo desejos Fazendo com que as pessoas Façam trocas com ele Sabe? Não é Não impede Mas é interessante ver Porque o filme diverte Não é a história Que você vai guardar Para o resto da tua vida Não é o melhor filme Despertoais Que você viu Na sua vida Mas é uma coisa Que te diverte Que te entretém Cara No meio do coronavírus Tudo que você precisa É diversão Esqueci como É uma merda Esse filme foi adiado Tantas vezes Que no final das contas Sair agora É basicamente A chance que você tem De se divertir E é melhor sair agora Para o cinema Do que ir direto Para o HBO Max Como vai em muitos países Se for para o HBO Max Você não vai conseguir assistir Não tem HBO Max Aqui no Brasil ainda Então vai para o cinema Assiste em Telagrande Assiste em 3D Onde tiver Vale super a pena Sempre recomendo Filme de super herói É para ver em 3D Tem como ver de outra forma Ah, você não gosta de 3D? Aí tudo bem Mas Esse tipo de filme É para ver em 3D Até porque Você vê que ele é bem escuro Em muitas cenas Cenas de luta Cenas disso E são cenas Que precisam da escuridão Para poder dar profundidade Do 3D Aliás Falando em efeito Vamos combinar Que os efeitos São bons Para algumas coisas E terríveis Para outras Ela fica usando O laço mágico Como se fosse A teia do Homem-Aranha Para ir para qualquer lugar É o mesmo efeito De você ver O Homem-Aranha Fazendo teia Para lugares Que nem existem Ele joga para o céu E vai em frente Só que tem uns momentinhos Ali Que o CGI Pega feio Para caramba E fica parecendo Aquele Panteras Detonando Aquela cena Em que as Panteras Vão pela corda E que você não vê As personagens direitos Você vê muito mal As bonequinhas mal feitas Apesar de todos os esforços Esse filme Tem isso aí E tem umas cenas Já são grandiosas Com saltos Corridas Efeitos Isso, aquilo, aquilo São bonitas Mas você vê Por exemplo Numa das muitas corridas Da Mulher Maravilha Que tem alguma coisa Esquisita O cara do CGI Tem uma cagadinha aí Básica no material Mas nada que atrapalhe A experiência, tá? Você vai dar uma respirada Um minuto Vai dar uma respirada Dois Mas não vai perder O prazer do filme, não Tudo isso É arte Não, isso É só uma lata de lixo É, uma lata de lixo É, é É interessante Ver uma outra coisa Assim Nesse filme Ela voa Ela avoa Que tem um laço mágico E a gente tem um jato invisível E pelo motivo mais absurdo Que a gente podia imaginar Veio um jato invisível O jato fica invisível Porque ela tem o superpoder De deixar as coisas invisíveis E dá certo Depois dela ter perdido Uma caneta por um ano Ah, precisou Ah, é Consegui Maravilha Esse é aquele velho argumento De filme Em que você precisa O cara se torna capaz Porque aquela cena Precisa que o cara Se torne capaz A direção e a fotografia Do filme são geniais São muito bonitos Você vê todas as cenas Em que tem praia Em que tem nuvem Você vê toda a questão Dos anos 80 E como eles são de verdade Como eles foram de verdade Parece que você está vivendo Nos anos 80 mesmo Não tem como fugir Até parece que o filme Dá uma granulada Para você ter essa sensação Na própria estreita da tela Não sei se foi o cinema Por aos pontos A cabine de imprensa De vez em quando Tem dessas Mas ao que me parece O filme passa um pouco isso Ele dá uma granulada Na imagem Para você poder Ter a experiência De assistir alguma coisa Dos anos 80 Claro A qualidade do 4K Dos anos 2000 O que dá Uma esquisitice aí Um outro elemento Que a gente vê Que é modernizado É a própria roupa Da Mulher Maravilha Virou uma saia Mais funcional Antes era uma armadura Toda pesadona Você via As cheiras de couro Isso Aquilo Aquilo Mas não Você vê que é um Está quase para os pândex Que é o uniforme É uma coisa de lycra É uma coisa de vinil Uma coisinha mais fetichista Se você for levar em conta Não tem nada mais fetichista Do que uma dominatrix Que fica amarrando Todo mundo A história da Mulher Maravilha É basicamente isso Ela é uma dominatrix Que amarra todo mundo Tanto que a arma principal Que ela é o laço Da verdade Ela fica praticando Bungas Tá bom Ela não chega a ser A dominatrix Nesse filme Ela só dá umas amarradinhas Ela faz uma coisinha aqui Faz outra coisa ali O laço Vira um elemento de cena Em quase todas as cenas Ela tem o laço fu Que é para combinar Com o air fu Que é o tipo de luta Que é desse tipo de luta O air fu Não sei se você sabe É como chamam O kung fu Nego que usa fio Quando você vê um chinês voando Quando você vê Muito elemento de luta Nesses filmes É Basicamente o air fu Você está usando O fiozão Para o cara poder voar Digamos que Ação Luta A luta Da Mulher Maravilha Contra a Mulher Leopardo É a minha boca Tá É rápida Essa promessa Toda que teve Tem umas cenas Que são boas E tal Mas A luta final Não é essa Coca-Cola toda não Pudia ter sido melhor Pudia ter sido mais digno Com a personagem Inclusive A Kristen Wiig Merecia bem mais Do que isso O mais interessante Nem é isso É que o roteiro É da Peggy Jenkins Com o Geoff Jones Então a gente vê Que tem todos os exageros Que o Geoff Jones gosta De colocar Nas escadas dele Inclusive Quando a Mulher Maravilha Aprende a voar Ela simplesmente Faz a pose clássica Do super-homem Para o alto E avante É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Pois bem Eu acho que Por enquanto Isso é tudo Que eu tenho pra dizer Esse escurinho Vai ser mais curtinho Eu espero Porque o ovo Foi gigante E É aquela história Se puder assistir Vá na fé É um bom filme É divertido Tem seus erinhos Tem Suas liçãozinhas De moral Como todo bom filme Que o Herói tem Principalmente os que o Geoff Jones Mete a mão E você aprende A se divertir bastante Com uma mulher Que até então Você não dava a mínima Para ela Quem imaginar Que a gente ia ver Esse peso todo Na Mulher Maravilha Que nem a gente tem visto Nos últimos anos Não é nem pelo feminismo Porque a personagem Sempre foi o ícone Do feminismo Você está vendo Porque inventaram Bons roteiros Para o personagem Basicamente Agora É aquela história Esse filme Um pouquinho mais fraco Que o primeiro Ele lembra muito Aquele troço De coreografia Quando você Não sabe dançar Tanto assim Fica movendo Mexendo o cabelo Para chamar atenção O filme tem muito Esses momentos Pedro Pascal Ele convence bem Como o canastrão Ele está fazendo O personagem muito Canastrão É divertido O Chris Pine É o capitão Kirk Da era moderna A gente vê o quanto Ele se parece Com o William Sheckner É um ator De poucas expressões Mas muitas vontades E a verdade Não é Aquela fofa Sempre vai ser Que seu índio é um gênio De poucas Ela foi muito genial Em tudo que ela fez Talvez O William Maravilha Não tenha sido O filme para ela E ela pode achar Uma franquia Para chamar de sua Em algum momento Ou a gente pode ver O retorno Da Bárbara Minerva A gente pode ver Aquela tiazona Lá Com os telhinhos De Meu pardo Lutando Com a sua bengalinha Em 2020 Se ela tiver vindo É uma velha senhora Vai estar lutando Com a bengalinha Pelo direito Do INSS Com a bolsinha De coloscomia Do lado E Como a gente Está na época Do Covid A gente com Seu respirador E sua máscara Aliás Eu acho que Ela nem vai lutar Né De todas as contas Ela é Grupo de risco Dá uma senhora Dá uma velha senhora A gente evita Que o grupo de risco Se misture Então é isso Gente Obrigado pela atenção Continuem voltando Porque afinal de contas Nós somos vocês Apesar de ter faltado luz No meio da sessão A gente viveu Um apagão De uns minutos A gente continua Amanda Warner A Warner É a nossa mãe Ela convida a gente Para todos os filmes legais Então a gente Não tem o que reclamar Muito obrigado Valeu aí Warner A DC está num bom momento A Marvel Que eu estou fazendo Um monte de anúncios Dos dinheiros investidores Mas tem seus bons projetos A gente só espera Que eles vão Sigam todos O Facebook Aliás Com essa história toda De lançamento Em streaming A gente está com medo De que os cinemas Acabem Porque é péssimo Porque você precisa Da experiência Se fechar Assistir em casa Nunca vai ter As experiências Se fechar Duas horas Numa sala de cinema Não adianta O mundo vai mudar muito Mas os cinemas Vão continuar Sendo necessários Até pela experiência De você sair Da sua casa Algumas pessoas Não têm paz em casa Se você tem paz em casa Você não vai ter o prazer De experimentar Um bom filme Ou você tem Uma casa pequena Ou você tem Uma casa cheia de gente Ou você está com uma Conexão ruim As coisas dependem De tantos e tantos elementos Que às vezes Não vale mais a pena Sair de casa Para assistir um filme É isso, gente Até a próxima Se não for antes Eu me despeço E o nosso peito básico Fica por aqui, tá? A gente não sabe Quando volta Mas Provavelmente Vai ser um filme legal Isso é tudo P-p-p-p-p-p-pessoal